Troca de tiro, troca de tiro Acertei na arma dele, parece que ele caiu e ficou no chão O 011 está iniciando o patrulhamento, que é o PQRV, total disposição da rede Vai abastecer a viatura aí, João? Negativo O QQRV joga na rede, quer ser? Negativo Copon está irradiando uma QQRV para mim pela BraveHate Avenida Que tem, aparentemente, uma mulher armada, positiva Nessa dia vai encostar no apoio Aparentemente aqui, é na casa velha, positiva? A 041 está pelo QTH, quer ser? Desce para a praia, positiva, entra na casa abandonada Bom, a 043 vai ficar no QQRV por aqui Se precisar do apoio maior aí, é só dar um toque na... Positiva 043 Vou aqui quando tem uma briga aqui agora nesse momento Tio de borracha Vai pra casa, seus dois vagabundos Pra ele ficar brigando, hein? Aqui ó, armado Armado Script que cachorro ativado Vamos ver se ele se rende aí, né? Estou com... Jogou, jogou, jogou Opa, parou, parou, parou Está rendido aqui, hein? Disca não, tio Disca não, tio Perdeu Vamos na cabeça aí Correu, correu Vai que eu não estou muito bom hoje, hein? Estou gripado já Estou gripado já A 011 aí vai... Retomar patrulhamento aí Positivo? Tio Pai, a arma do Apollo está nas costas Aquele script lá Engraçado que eu não tenho script não Aí aparece Sim, aparece Aham A 041 está retomando aí Eu estou com um sequestro aí, QSL QSL, QSL, QSL Prioridade total Tem informação? Sequestra em andamento aí Tem o QTH na mão já? Tem, eu tenho QTH na mão Positivo, QTI QSL Vou chegar no SHIELD lá, QSL QSL, QSL Na base lá, na base Passa Passa Aonde nós spawnamos Positivo Positivo Veículo viu a viatura deu pinote, QSL Qual o sentido? Qual o sentido? Qual o sentido? Está tentando sair daqui, não deixei ele QSL, 041 do caso para QTH Tá saindo aí Tá saindo aí Tá saindo aí Deixou a vítima Tá tentando pinotear Visual, visual, visual É um faction, parece ser um mate Não quer parar, não quer parar Vou descer aqui por baixo Descer por aqui Parou, parou, parou Aba aí, Steve Desce, desce, desce Polícia Já era Já era Vai encostar lá com a certa Positivo É a quantidade É a 011 vai encostar no apoio aí, positivo Positivo, a 041 vai ficar aqui a pia aí, qualquer necessidade de apoio eu jogo um QX na rede Positivo Positivo GTA 4 ta meio, sei lá, ta meio estranho, uma hora ele ta a 60 fps Ah ele sempre foi Ah ele sempre foi Só que o estranho é que o meu não vai a 60 fps, o máximo dele é 46 Não, não Eu vim conversar com a vítima que ela começou a bater meu puxel, levou dois tios Mas vambora, dê treba Ela vem comido burro cara, essa vítima, sei lá, não to entendendo Qual que é que o QX tem em andamento aí? Téfico de drogas, que é sério Convenida por lentos Positivo, duas viaturas empenhadas no QRU, QTI ainda, que é sério, são novidade A viaturas pra prestar apoio lá 043 vai QTI, QSL 041 vai QTI também Vira aí na Union Drive West QSL O segundo a CIA aí, procede? Positivo 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 043 aí, QTM, QSL Positivo 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 Chupando macaco Positivo, Maria da Penha aí na rede QSL Maria da Penha? É, é aqui na frente QTH Vamos QTI, vamos dar uma olhada, hein Provavelmente nesse conjunto de apartamentos aqui. Só pra ele ser PD ativado aí? Tua. Ó, tô escutando uma porrada aí. Preparado duas horas rápido. Ó, dois anos se batendo. Vamos lá. Ó, larga aí. Tem um tiro muito de perto. Eu tô com um policial solicitando assistência. Positivo. Tá sentindo o DP aí. Na rua de baixo. Tem um tiro muito perto aí, né? Tem que chamar o Samui. É, as viaturas que puder vim apoio. O policial tá aí em troca de tiro. Que é sério? Positivo. 043 tem que ter em total. Na praia atrás do DP aí. Positivo. Na praia. Troca de tiro. Troca de tiro. Na praia. Troca de tiro. Na praia. Troca de tiro. использosa. Policial tá... tá new aqui. Dois indivíbutos. Tá no outro lado aí, será? Não né? É aqui ó, onde a aventura tá descendo, ó os indivíduos aí ó, PT.40, dois indivíduos armados ó. Ai caralho! Meu bônus! Que isso! Você não conseguiu frear cara? Não deve essa aventura. Ó, a polícia tá aqui ó, a polícia que pediu apoio. Ela não conseguiu frear aqui mano, não sei o que a RQ. Aí você não tem como frear mesmo. Tem ABS a aventura, o estado não for nessa aventura decente. É, a 011 aí vai retomar o patrulhamento normal, é que é a PQRV. Que que eu tô gravando? Seus mac, tá tudo caindo por cela. Essa craia NB cara, é muito boa mano. Fala pra tudo, não tem como nem. Eu tô com a sua que você editou ela ainda. Eu tô com a minha, ela não burra assim sabe, isso que é massa. Deixei ela mais leve pra não puxar muito cara. Com 40 fps, 45. Ó, o Copom vai... vai jogar uma QR1 pra mim, vou guardar os detalhes e já vou jogar na rede. Ah, eu não sei o que que é que vem pra mim que bosta. Deu pra ver? Que que aí? É, vamo averiguar lá no QTH, VTH. Que aí? Dá um apoio lá. Vai precisar de apoio? Está, vai precisar de apoio. Eu não sei o que que é. Vamos lá. Deu pra ver? Tô gostando aqui do TH aí. Não deu pra ver o que que é, vou chegar no SHIELD agora. Olha o QRU na rede. Estão lá dentro cara, estão lá dentro. A pessoa que passou as informações foi meio mal passada. A gente não sabe muito bem qual que é o QRU. Mas tem três viaduras encostando aqui. Nossa, o Apollo bateu no poste velho. É bom de testura, tudo é nada. Tentativa de homicídio aí, KSL. Tá armado lá, larga a arma aí, larga a arma. Fica de boa, não faça nenhuma besteira. Não faça nenhuma besteira. E essa daqui é a vítima? Tentativa de assalto aí. Essa é a vítima. Olha o tanto de dinheiro. Dinheirada aí, vamo pegar pra nós galera. Depois não é de vida isso daí. A propina já né? Ó, eu consegui, eu consegui dois mil e poucos dólares. A polícia tá levando sua viatura aí. Derrubamos quinhentos só. Tem que dois. É minha viatura, essa aqui cara. Ó foda. Ó, essa aqui é minha viatura rapaz, sai fora daí. Eu sou meu parceiro rapaz, não pode roubar viatura. Entra no banco do carona e faz patroa com eles. Roubar minha viatura mano, já serviu aí pra cima. A pola tá meio... 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 Bugado aqui. Cego. Bugou a textura, tu viu nada. O céu precisa de tirar a carta... Meu Deus, que isso ó foda. Tá sendo tudo gravado cara, vou tregar pra corrigadoria. Olha aí, olha aí. Que que é isso? Que porra é essa? Tô te entendendo. Sério meu, não estou te entendendo. Fica aí na frente que tá meio perigoso você ficar... Tá querendo me seguir. Não, eu tô seguindo sem referência. Tô vazando meu filho. Barbeiro. Sai de perto esse cara aí. Meio perigoso. Cara, o Apollo bateu de frente comigo. Sai de perto dele cara. Tá meio perigoso. Tô em patrulhamento. Que é PQRV. O 070 tá com anteocu de tiso na rede aí, que é sério. Já tem o QTH informado aí. Positivo. O cupom vai apagar o QTH aqui pra viatura. Você tá aí onde o Apollo bateu no C ainda? Positivo. Pado industrial aqui, que é sério. Crushing. Crushing. Entendeu a troca de tiro, ó. É dentro do distrito industrial lá, ó. Tô com um indivíduo anda na armada. Eu vou ir lá checar a SQR Live post. Não indivíduo a armada aqui, né? Tá armada aqui. Aí também? Mão na cabeça. Convida aí. Correu, 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 correu. Quem que tá pedindo convida? Mão na cabeça, Joe. Eu? Não. Renan? Vou tirar, hein? A Mariana. É? Tá na mão. Eu vou achar uma viatura aí pra buscar um indivíduo aí. Positivo. Só um minuto. Tá requisitada a viatura, tá chegando. Ali, ó. Chegou ali, ó. Positivo. Eu tô mais. Mas cadê a minha viatura? Eu quero pelo menos. Eu quero pelo menos. Eu quero pelo menos. Deus, o Mike saiu, por aí. Cadê? Tem uma carona pra carona, cara. Não tem condição assim, gente. Vai atrás, vai atrás, vai atrás. Roubaram a minha viatura, por gentileza. Vai pra onde, Steve? Vamos nós, hein. Não tem condição, cara. O policial deixou na mão. Entra na frente, vai o meu e você, deixa eles patrulhando da pé ai, deixa eles patrulhando da frente, ai 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 Eu vou checar, parece que tá na rodovinha aqui em cima. Ó o ladrão de branco ali ó, o ladrão de branco, tá no pinote ó. Aqui ó, o ladrão de branco ali com a faca, roubou. Aí ladrão. Vai, 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 vai. Opa, correu. Falei pra ficar de boa, mano. Toma na perna. Rende, rende. Opa, acho que alguém crashou. Eu dei o tiro no cara que eu tava rendendo. Vou matar ele. Pronto, esse não te dá mais problema. Pô, tem alguém gravando essas merda aí. Todo mundo tá fazendo. Gravei, mano. Opa. Preciso de apoio. Preciso de apoio. O indivíduo tá armado de fuzil aqui. Positivo. Rodovia Pumper Skywire. Positivo. Tá informando. Certo, cautela aí no TRO. Troca de tiro, troca de tiro. O que que cê tem? Acertei na arma dele. Parece que ele caiu e ficou no chão. Tiro para o 3 para quem tem. Tiro para o 3 para quem tem. Tiro para o 3 para quem tem. Nossa, eu dei um tiro e acertei na arma dele, velho. O tático comando tá encostando no apoio aí, que é sério. Nossa, velho. Morreu, mano. Um tiro de 38 que eu dei. Aí na rodovia, né? Positivo. Vem ver o armamento do cara aqui, velho. Deu o tiro, acertou na arma dele. E ele morreu. Pode ver que ele... Tem que morrer ou você finalizou ele de propósito? Não, eu dei um tiro na arma, ó. Pode olhar o corpo ali, ó. Nem tá saindo sangue do corpo do cara. Não, porque eu sou dos direitos humanos e vim aqui te buscar, não buscar o ladrão. Olha. Olha a arma do cara, Rafael. Deu um tiro de 38 e acertou na arma. Chegou a sair faísca na hora que bateu. Aqui, ó. Eu vi mesmo. Olha a marca do tiro. Não sei se vai dar pra você ver aqui, ó. Tá na arma, a marca do tiro na arma dele. Ó, meu seu amigo do braço branco. Tô vendo aqui, Steve. Você tem uma câmera copada no seu peito. Você tem canal no YouTube, é? Quem? O que seria aí? O soldado Tinex? Pegando. Verdade. Tu vai deixar o corpo ali, cara? Você não vai chamar um e-mail de nada? Não tem esse script. Que corrupto você, cara. Que eu chamo. Pô, seu burro. Na porta de trás não, seu infeliz. Ah, 01, aí vai... Tá finalizando o posto. Primeiro tá chegando aí já no QTH. Tchau. 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 Tchau.